Salve Piazada! Vamos para mais notícias do nosso Furacão, se você for novo aqui deixe seu like e se inscreva no canal. O Atlético encara o Libertad na próxima terça-feira, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O Furacão vai contar com novidades nos próximos jogos na Libertad. A principal delas é o jogador Vitor Roque, o jogador chegou com o status de maior contratação da história do Furacão, o jogador vem tendo boas atuação, e agora vai poder estrear na Libertadores. Outra novidade é o goleiro Felipe. A lista completa vai estar na descrição caso você queira ver. Depois de fazer um dos gols contra o Bahia, o jogador Pedro Rocha, o jogador ainda não sabe o que será do seu futuro. Seu contrato de empréstimo acaba dia 31 de julho. A equipe do Spartak de Moscou alegou que teria sido informada pelo Furacão de que nenhuma proposta seria feita para a compra do Jor. Procuro deixar isso para os meus empresários e para o Atlético resolverem. Tenho contrato ainda enquanto isso. Farei o máximo pelo clube e pelos meus companheiros. Quero permanecer mas deixo que eles resolvam a faça o meu trabalho em campo. Destacou o atacante. Em entrevista ao canal da Monique Vilela e também para a Rádio Transamérica de Curitiba. Piazada se você gosta do conteúdo do nosso canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você vai estar nos ajudando. Um abraço e até o próximo vídeo.